A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Muito boa Música Será que assim Música Música Agora sim Música Takio Música 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 Impressionante! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Por hoje é só. Juntem seus pertences antes de sair. Foi um bom jogo. Você não se deixou afetar pela derrota. Não quis facilitar muito pra você. Levei semanas pra dominar a Akio. Levei semanas até acertar algo quando fui transferida pra cá. Prometo que vai ficar mais fácil. Agradeço, mas eu tô me cuidando. Gosto da sua confiança. Fui transferida pra cá de Ouagadou antes do quarto ano. Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui. Quando me dei conta, tínhamos saído de Uganda e já estávamos a meio caminho de uma escola nova em um país novo. Ouagadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua. Não é bem um castelo, e sim um belo edifício esculpido nas montanhas. Lembro da primeira vez que a vi. A névoa estava tão espessa que eu mal conseguia enxergar. Mas aos poucos foi se materializando na minha frente uma escola enorme que parecia flutuar. É bom saber mais sobre outra escola de magia. Obrigada por perguntar. Sinto falta de Ouagadou, mas estou feliz de estar em Hogwarts. Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você. Melhor não demorar muito. Até a próxima. Claro que você pode usar Akio em humanos. Se assim você desejar. Uma palavrinha? Na verdade, você estaria usando nas roupas. Queria falar comigo, professor? Sim. A primeira aula de feitiços atendeu às suas expectativas. Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor. Qual é a graça de acontecer o esperado? Sim, a senhorita Onai é uma bruxa talentosa. Quem é tolerante acaba aprendendo bastante com uma derrota. É claro, professor. Foi uma disputa desafiadora. A senhorita Onai é uma exímia competidora. Mas acho que ela tem andado um pouco distraída. Pois bem, a professora Weasley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais. Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando. Olá, você que entrou agora na turma, não é? Olá, você queria falar comigo? Samantha Dale. Eu queria muito te conhecer. Todo mundo anda cochichando sobre você. Espero que seu primeiro dia esteja indo bem. Parece que você se saiu muito bem em feitiços. Agradeço, mas não foi um desafio tão grande assim. O William diria para você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Tenho mais dificuldades nas aulas do professor Ronen do que você. Queria poder bancar minha própria vassoura da giratranco. O que você acha que você fez nos darmos para cá? O que você acha que você deu bem? O que você que conseguiu ficar com um hospital? Eu quero gostar de ir no final do que você é melhor. O que você achar com você e fica com essa viagem, que ele está fazendo dinheiro. Eu espero que você nunca conseguiu isso. O que você gosta muito tempo quando você está procurar. Isto que passa? Isso é o seu melhor? Com guarda! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Ébridas. Um símbolo do Grande Ataque dos Caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Levioso. Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Levioso! Bom! Ah, muito bem. Levioso! 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 Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo X. Usando apenas Levioso, feitiço básico e proteico. Podem começar. Levioso! Boa forma. Eu sei. Não pode ser seu primeiro duelo. Diga o que eu aprendo rápido. Quem me dera todo mundo se dedicasse a si? Eu adoro um duelo animado. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato Eu te desafiei E você provou que é capaz Pontos para a Sonserina Agradeço, professora Hackett Fiquei feliz por poder praticar Se for parecido com o que vi hoje Podemos esperar grandes conquistas suas Eu exijo que meus alunos sejam excelentes São capazes de conseguir E vão fazer isso Duelar na aula é uma coisa Mas enfrentar bruxos das trevas Ou duendes, o que é mais provável É mais complicado que um caldeirão de Grindelow Entendi, professora Sugiro que pratique sempre que puder Talvez o Sr. Sallow possa te dar algumas ideias para isso E, mais uma vez, parabéns Logo trarei mais tarefas para você Muito bem Chega de espetáculo por hoje Estão dispensados Sempre achei que Levioso fosse para iniciantes Mudei de ideia Você duelou com o Sebastian Ele é um grande duelista Parabéns Bom trabalho Foi divertido Foi um duelo e tanto Todo mundo vai falar sobre isso Com certeza foi um bom treino Treino Não parece que você precisa de mais treino Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha Talvez não tenha sido seu primeiro duelo Na verdade foi Talvez eu leve jeito para isso Disfarce se quiser, mas você não me engana Magia exige intenção e talento Sabe Eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado Exclusivo e não autorizado? Exclusivo e não autorizado? Conte comigo Excelente Eu estava certo sobre você Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts Vai precisar quebrar as regras de vez em quando Seja participando de um clube de duelos secreto Ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca Precisa ser muito sagaz para que não peguem você Agradeço, Sebastian Vou ter isso em mente Ótimo Foi um prazer Tenho certeza de que nos veremos em breve Talvez em algum lugar não autorizado Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade Procure o Lucan Bratelby perto da entrada da Torre do Relógio Caso se interesse Até a próxima Revele-o Odiaria encarar a professora Hackett num duelo Odiaria encarar a professora Hackett num duelo Que bom que você veio Lucan está logo ali Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube Se o Sebastian te indicou É só o que eu preciso saber Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas Só é possível entrar com convite Fico feliz O Sebastian também não é nada mal como o Duely Deve ser incrível ver vocês duelando Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? É assim que determinamos os melhores duelistas das... É claro Vamos pra disputa Você vai se arrepender de ter vindo Compringo! Leviosco! Accio! É uma pena mais pessoas não poderem assistir Bom trabalho O Sebastian tinha razão sobre você A competição vai ser acirrada Mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola Ótimo! Conte comigo! Ótimo! Olha, leva algum tempo pra organizar os duelos Fale comigo depois e talvez eu tenha um adversário pra você Parabéns de novo pela primeira vitória em Varinhas Cruzadas Luta bem Espero te ver por aqui de novo Fale comigo A CIDADE NO BRASIL 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 Revele-o Daquio Quem me dera se alguém novo na escola pudesse me ajudar? Brilhante Suas primeiras tarefas não... Eu concluí as tarefas, professor Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos Quero que faça com vontade Agora, prepare a varinha Sim, senhor Lembre-se Sua varinha é a condutora da sua magia Isso mesmo! Muito bom! Se quiser praticar mais concertos Revele-o Tente colocar a estátua quebrada na alcova perto da água Dizem que ela simboliza... Tu tenha decidido destruí-la Revele-o Revele-o Ora, que interessante eu te ver aqui Revele-o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.